A questão principal e problemática é que, pela legislação brasileira, as águas minerais não são águas como as demais águas. Elas são consideradas minérias e, por ser consideradas minérias, elas podem ser exploradas em processos, como são conhecidos no caso de São Lourenço, muito sustentáveis e que levam à exaustão deste bem. Então, este evento tenta discutir, primeiro, quais são os caminhos que nós podemos trilhar, principalmente nessa questão jurídica das águas minerais, foi o primeiro ponto, e, em segundo, a questão dessa identidade sociocultural. Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a água mineral, se as indústrias, se o mercado de água acaba promovendo ou não o direito humano à água. A gente fez uma grande discussão e acabamos percebendo que o conceito de direito humano à água, hoje, está muito relacionado ao mercado de privatização e, portanto, esse já é um discurso que foi cooptado, que passa a ser utilizado pelo mercado. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque o mercado hoje também se diz promovedor da justiça hídrica. Entretanto, dentro do conceito da justiça hídrica, a gente tem que levar em consideração que ele não trata apenas da universalização do acesso à água para todos, mas também ele tem que incluir valores de questões sociais e culturais. Não se trata apenas de dar direito à água para as pessoas que podem pagar, nós precisamos universalizar a água para todos, independente, principalmente para aquelas pessoas que são mais carentes, que vivem em zonas de periferia ou que têm uma situação econômica mais vulnerável. Então, precisamos universalizar o nosso acesso à água. Fica aqui o meu recado, convido a todos para conhecerem o projeto Guardiões de Água. Tchau, tchau! Mas quando nós visitamos essas regiões, esses territórios, como é o Circuito das Águas de Minas Gerais, a gente percebe que aqui as pessoas que estão aqui, ou como eles se denominam os povos das águas, ou ainda, como coletivamente eles lutam pela proteção das águas a partir da ideia de nós somos guardiões das águas, a gente percebe que aqui a relação entre essas pessoas e as águas minerais, elas são de uma identidade, de uma forte identidade sociocultural. Então, esse evento tem também a possibilidade de trazer, de expressar essa identidade e essas discussões em torno disso. As águas minerais serem tratadas como minério, traz uma série de problemas e conflitos que atrapalham o uso sustentável desse recurso. Por exemplo, poucas pessoas sabem, mas as empresas que exploram água mineral, elas não pagam por esse recurso, não pagam pela matéria-prima principal que eles usam. Isso é um fator que atrapalha o uso correto, sustentável desse recurso. E o fato de estarmos aqui no Fama é de suma importância porque ele está agregando e permitindo uma integração de áreas que até então estavam totalmente desarticuladas. Que áreas são essas? A academia, as organizações não governamentais, o poder público, o ministério público, os órgãos judiciais que até então lutavam ou escreviam, estudavam. Sobre a questão das águas minerais, mas tudo de uma forma muito isolada. Um fórum como esse é de suma importância para agregar essas forças, para que nós possamos levar às instâncias decisórias essa necessidade de mudar a legislação e a institucionalidade das águas minerais. E essa luta que a gente observa aqui deles pela preservação das águas, contra a privatização das águas, contra processos insustentáveis que podem levar as águas minerais a exaustão é um processo muito democrático, porque é um processo em que eles lutam, que resistem contra processos que são insustentáveis, que são voltados apenas para a lógica da comercialização desse produto, que são voltados para uma lógica que não quer que as pessoas, que não quer que os moradores desses municípios possibam. Enquanto a partir desses guardiões, eles buscam sim. Nós precisamos participar, nós temos o direito de participar, nós temos o direito de lutar por essas águas minerais para que elas tenham condições de ainda estar por muitos e muitos anos proporcionando e convivendo para as pessoas aqui nessa região. Então é um pouco disso que o evento está discutindo e é um pouco disso que a gente está acompanhando hoje.